é acharam que não voltaria né pois é só pra avisar que eu tô retornando com o canal e sim vou voltar a fazer os tutoriais e os vídeos básicos só que agora né pra street fighter 6 em menos de um mês vai lançar o jogo e então aí pra isso eu sei que tem alguns vídeos pendentes que eu estou devendo que são os vídeos que é que eu ensino o básico para aprender a jogar com akira com ouro e com look para finalizar então esses vídeos eu vou estar soltando durante as próximas semanas podem aguardar então é isso falou